Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje eu queria falar sobre essa possibilidade, uma possibilidade porque foi aventada, saiu na mídia, apareceu aí algumas histórias relativas ao Palácio do Planalto, com certeza vazou de lá. Onde tem fumaça tem fogo, nem que seja o fogo inimigo, tá? Porque tem o fogo amigo e o fogo inimigo na guerra, e parece que nós estamos enfrentando uma guerra. Como diria o Jotinha lá da Bahia, né? É isso aí, papá. É terrível, rapaz. A história é a seguinte, o presidente Jair Bolsonaro estaria indignado com a atuação do ministro Sérgio Moro, estaria decepcionado, alguma coisa nesse sentido, não é? E claro, não poderia faltar o lance seguinte, estaria propenso a demitir o ministro Sérgio Moro do Ministério da Justiça. O presidente não comentou este fato. Ele costuma responder naquelas conversas desnecessárias que ele tem com os jornalistas, desnecessárias das conversas, aqui e acolá aparece uma frase que não é lá muito interessante, que causa uma série de problemas para o governo. O que o pessoal diz? Eu não acho que tem, porque o governo está andando, né? Pelo menos as medidas estão aparecendo. E o importante é que se possa trazer de volta os empregos que a população precisa. De 2014 para cá, quando foi avisado o pessoal, não é? Olha, essa Dilma é a negação do Brasil, mas quiseram, olha aí o resultado. Agora ficam botando culpa no Bolsonaro. 14 milhões de desempregados. Vai caindo um pouquinho aqui e acolá. No primeiro semestre do ano, a indicação de que reduziu em torno de 400 a 500 mil desempregados, porque surgiram vagas de empregos para essas pessoas. Então, nós vamos ter aí hoje em torno de 13 milhões, 13 milhões vírgula 4 mil, né? 400 mil. 13 milhões e 400 mil desempregados. Mas é uma coisa que ainda é lamentável. O ministro Sérgio Moro não, também reagiu sobre isso. Continua trabalhando. Apresenta índices animadores de redução da criminalidade em torno de 25% na quantidade de homicídios, o tráfico de drogas, a apreensão de 612 propriedades de elementos traficantes do crime organizado. Pode ter sido, inclusive, do PCC, que segundo o Palocci, é sócio do PT em alguns negócios. O Palocci, que diz, está lá na delação dele. E a delação do Palocci, que é alguma coisa assim de extraordinária para sepultar de vez esse partido famigerado e insaciável que é o PT. Dizem que é uma possibilidade. Mas, por outro lado, o presidente não nega, mas deu indicações de que o Moro está forte. Porque na live de quinta-feira, toda quinta-feira, 18h30, 18h, o presidente faz uma live ao vivo pelas redes sociais. Ele junta aí o YouTube, o Facebook e faz lá a sua chamada, com informações da semana, o que foi que o governo fez, o que deixou de fazer, o que está pendente por conta do Congresso Nacional, da relação com os demais poderes. E o convidado principal da live de quinta-feira foi exatamente, dia 8 de agosto, o ministro Sérgio Moro, onde ele pôde falar durante muito tempo, cerca de 15 a 20 minutos, sobre as ações do Ministério da Justiça. E aí eu achei bacana, porque em terra, no ar e no mar, a Polícia Federal, sob o comando do Sérgio Moro, está trabalhando para reduzir a criminalidade no Brasil inteiro. E não está levando em conta, como se diz no Nordeste, através da formação de um pseudo-consórcio, que depois eu quero fazer um vídeo especificamente sobre isso, pseudo-consórcio Nordeste em prol da saúde. Isso não é em prol da saúde coisa nenhuma. Porque eles já fizeram, aqui no Piauí mesmo, consórcio em prol do saneamento básico lá na região sul do Estado. Tem um consórcio de prefeitos da região do Médio Parnaíba, capitaneados pelo PT do governador aqui do Piauí, que está com as contas bloqueadas pelo Tribunal de Contas do Estado, por falta de prestação de contas. Com relação ao consórcio lá da região sul, ele foi falir. Faliu por completo, sob a gestão petista, com prefeitos organizados pelo PT para gerir um sistema de abastecimento d'água. Só resultou na eleição de mais um presidente da Agespisa, e deixou o prejuízo para nós pagarmos, tanto é que a Agespisa hoje é uma empresa negociada. Negociada. Bom, o que é que eu penso sobre isso aí? Vou dizer aqui para vocês. Sobre a história do Sérgio Moro e do Jair Bolsonaro. É que o presidente da República, ele tem realmente que se livrar de alguns fardos. Um dos fardos principais são os famosos eunucos do Planalto. O imperador Juliano, que foi quem instituiu o cristianismo como religião oficial do mundo ocidental, porque o maior número são cristãos católicos, Juliano, ele tem um livro muito bacana do Gore Vidal. O Gore Vidal conta lá tudinho como é que ele fez. Olha, o Juliano enfrentava um problema muito sério dos eunucos, porque, você sabe, o imperador tem um harem com muitas mulheres, e não são mulheres que tomam de conta desses haremes, são homens, são homens fortes, são guerreiros treinados nas artes da guerra, nas artes da luta. Então, como é que ele faz para que esses elementos não se interessem pelas mulheres e, via contrária, as mulheres se interessem por eles? Eles são castrados ao nascer. São castrados ao nascer ou, depois de um certo tempo, são castrados. Então, os eunucos são elementos castrados que, com o passar do tempo, eles têm uns três ou quatro anos de atividade útil para os imperadores, segundo a história, porque eles, devido à capação, à castração, eles vão ficando gordos ou ficando muito gordos e outra coisa. Como ele não tem outra coisa para fazer, tudo o que eles fazem é fuxico, é conversa, é fofoca, é boato, é destruir a vida dos outros. Foi bem, então, isso foi identificado pelo Juliano, o imperador Juliano, que começou também a mudar essa relação dentro do mundo ocidental, relação de homem e mulher. Os harens foram reduzidos, porque para manter o haren tinha que ter o eunuco, e o eunuco é terrível. O eunuco é um fuxiqueiro de plantão. Olha, aqui o estado do Piauí, a região nordeste, é uma coisa horrorosa. As pessoas, não tendo o que fazer, partem para o campo do fuxico. É o famoso fuxico prime, não é? É o famoso fuxico prime. Tem até um inquérito da Polícia Federal sobre os eunucos do fuxico prime no estado do Piauí, a pedido do próprio governador. Mas esse inquérito já está com seis meses e não acaba nunca. Deve ser um negócio assim muito grandioso que vai se revelar nesse inquérito. É porque é a invasão de diálogos no WhatsApp, dessas pessoas que são os investigados, que são também, reclamam. Outro, já teve até um que foi para a televisão dizer não, aquilo ali é falso. Ele já fez a perícia, já constatou tudo. É, rapaz, é difícil. Você vê como o fuxico predomina onde não se tem o que fazer. Então, presidente, é essa questão dos eunucos. Eunucos do Planalto. Eles devem estar associados a organizações que detêm essa missão para si, ou que chamaram para si essa missão de destruir esse momento de reconstrução, que já está sendo muito difícil, por razões óbvias e que todos conhecem. Bom, então é isso. Eu não acredito na demissão do ministro Sérgio Moro e tampouco acredito que o presidente Jair Bolsonaro vá se deixar envolver por esses eunucos, esses elementos fuxiqueiros, esses elementos intriguentos que querem prejudicar o governo e prejudicar a ação de uma recuperação que é necessária para todos nós brasileiros, independente da reação desses nordestinos, governadores nordestinos, que na falta do que fazer, porque não atuam em defesa do Nordeste, vivem lá em Brasília com o Pires na mão pedindo dinheiro a tudo ao governo federal. O maior orgulho deles é ter um deputado federal, um senador, que possa chegar no presidente para arrancar dinheiro do governo federal, como se os estados não tivessem fundo de participação, fundo da educação, ITR, CID, dinheiro para tudo, e ainda vivem endividados. Eu vou citar mais uma vez aqui o caso do estado do Piauí. Sete bilhões de acordo com informações do ex-deputado Luciano Nunes, que foi candidato a governador pela oposição na eleição de 2018. Ele diz lá, são sete bi a dívida do estado do Piauí. E quando este governo assumiu, que ele assumiu em 2003, de lá para cá ele vem permanentemente no poder. Ele se elege, se reelege, depois bota um representante lá e volta de novo. É o caso desse Wellington Dias. Então, sete bi, ele chegou, tinha uma dívida de dois bi e trezentos. Imagine quanto cresceu. Ele só governa com empréstimo. Porque se tivesse esses deputados, senadores e tal, fossem realmente capazes de trazer recursos para o estado do Piauí na quantidade necessária para atender as nossas demandas ou a insaciabilidade destes governantes, é claro que o Piauí não precisaria de tantos empréstimos. É terrível, tá? Eu quero mandar um abraço especial para o meu amigo Murilo Noleto e dizer que o Portal da Transparência, eu estou levantando os dados sobre Teresina e sobre o estado do Piauí para mostrar para o nosso amigo como a história daquele senador, daquele senador não faz juiz à propaganda que se faz em torno dele. Me parece que realmente há muita divulgação, há uma divulgação excessiva de ações que não coadunam aos fatos. Grande abraço a você, Murilo. E quero agradecer também a todos os inscritos aqui no canal. Já passamos dos 14 mil, estamos chegando aos 15 mil e vamos fazer uma live neste domingo? Domingo, dia 11, a partir das 8 horas, teremos uma live aqui para comemorar os nossos 14 mil e vamos para os 15 mil. Eu não vou com essa história de ficar dizendo ah, vamos logo para os 50 mil, 20 mil, 30 mil, como eu vejo muitos aí, quando chega nos 100 mil, agora nós vamos para o milhão, não quero nem passar pelos 500 mil. Eu quero chegar devagar, tá? Vamos chegar devagar, vamos concorrer devagar e vamos apresentar devagar aquilo que de melhor a gente sabe fazer, que é jornalismo de qualidade. A você, um grande abraço, nosso muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia. A você, um grande abraço, meu amigo.